Olá, o meio ambiente por inteiro que começa agora traz como tema a energia solar. Essa alternativa é menos agressiva ao ecossistema, é mais limpa e não emite poluentes. Saiba como funciona e se é possível aproveitá-la em qualquer lugar do planeta. Você certamente já ouviu falar de energia solar, mas tem ideia de como ela é convertida em energia elétrica ou em calor para aquecer o chuveiro da sua casa, por exemplo? Quais são os tipos de energia solar? Qual o investimento necessário para conseguir usufruir dessa fonte energética sustentável? Confira tudo agora na nossa reportagem. Ele aparece cedo, às vezes até antes mesmo do galo cantar, está lá pronto para dar bom dia. É claro que tem dias que ele se esconde um pouco mais. Parece tímido, mas tem hora que aparece mais vivo do que nunca, para quem quiser ver. Mas por muita gente ele passa despercebido. Na pressa do dia a dia isso acontece com frequência. Só que tem gente também que faz exatamente o contrário. Aproveita essa luz natural de tudo que é jeito. Inclusive para abrir o próprio negócio. Felipe Tadeu Stemmler, engenheiro eletricista, 27 anos, empresário. Assim que o Felipe saiu da faculdade, decidiu abrir uma empresa de energia solar fotovoltaica. Essas placas que ele carrega são capazes de gerar energia elétrica por meio de células, que são essa parte azul. O alumínio nada mais é que o condutor do painel. As placas são fixadas no telhado das casas e recebem radiação solar. Depois chega a vez desse aparelho, o conversor que transforma energia solar em elétrica. O grande benefício é ambiental, que é uma energia limpa, inesgotável do sol. E com esse sistema, a gente diminui, é o sistema de geração distribuída, que nós chamamos. Você diminui as perdas na transmissão e distribuição de energia. Porque, por exemplo, em vez de eu ter uma grande usina mandando muita energia, muito distante, como Itaipu, a gente tem uma usina muito grande, mandando muita energia, a gente tem muita perda na rede. Com essas placas, a gente gera localmente. Cada casa vai ter uma geração, então a gente vai diminuir a carga na rede de distribuição, diminuindo perda. A empresa ainda dá os primeiros passos. Por mês, um sistema fotovoltaico é vendido. O custo é de aproximadamente 65 mil reais. Nós vamos na residência, vemos o telhado, vemos a orientação, fazemos um projeto específico, simulação, direitinho, fazendo um projeto para emitir uma RT, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, para aprovação no CREA e aprovação na concessionária de energia, que a gente é ligado à rede dela. Esse tipo de sistema já é uma realidade e deve se expandir. A estimativa do Ministério de Minas e Energia é que em 10 anos tenham cerca de 700 mil residências ou lojas comerciais adaptadas a esse novo conceito de sustentabilidade. A energia solar está chegando no Brasil com um potencial muito grande a ser pesquisado, a ser desenvolvido e a ser utilizado. E a expectativa do Ministério de Minas e Energia é que nos próximos anos ela venha a comparecer dentro de uma matriz elétrica com uma participação muito positiva. Pensando a longo prazo, o estudo da empresa de pesquisa energética mostra que em 2050, 13% dos lares brasileiros devem ser abastecidos por esse tipo de sistema. Hoje, 0,2% da matriz energética no país vem da energia solar, de acordo com o levantamento. A matriz elétrica brasileira e a política energética ela é baseada em um dos pontos da modicidade talifária. Além da segurança energética, da disponibilidade de energia a toda a sociedade, da baixa emissão de gases de efeito estufa dos energéticos presentes na nossa matriz e da participação da indústria nacional na cadeia de ações. A energia solar hoje ainda tem um custo alto em comparação às outras energéticas, a hidroeletricidade, a energia eólica, a biomassa da cana-de-açúcar. Mas o desenvolvimento dessa cadeia de ações implementadas pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério de Indústria e Comércio vão trazer custos competitivos. A implantação no Brasil de indústrias da fabricação dos chamados painéis solares e com isso essa gama de ações trará ao mercado preços bem mais competitivos. O sistema fotovoltaico é apenas um dos tipos. Tem também o solar térmico e o sistema termossolar que você já deve ter ouvido falar. O sistema de energia solar térmica é o mais eficiente e econômico. É quando a energia é captada por meio de painéis solares que também são chamados de coletores solar. É um jeito simples de aproveitar a energia do sol. Funciona em casas, hotéis e também em empresas que trabalham com aquecimento de água para chuveiros e piscinas. Já a termossolar tem o propósito de gerar energia elétrica. O sistema é adaptado para receber a radiação solar e ser transformada em energia. É recomendado para grandes instalações. É um regulamento que foi editado pela ANEL em 2012, que é a Resolução 482, que ela já disciplina essa questão da geração distribuída, do que nós chamamos de micro e mini geração distribuída, que é uma modalidade que tem como propósito permitir que o consumidor gere a energia que ele consome. e usa a rede da distribuidora como um depósito. Quer dizer, ele pode, não precisa simultaneamente estar consumindo na hora que ele está gerando. Ele pode gerar em alguns momentos mais e aí ele injeta na rede, em algum momento ele consome mais do que está gerando, ele retira da rede. Então, é uma modalidade que é muito bem-vindo para a rede, que otimiza, racionaliza o uso da rede, porque aí está gerando aonde consome. Então, toda a infraestrutura de transmissão, de distribuição da energia elétrica, ele é aliviado, é melhor a eficiência e permite ao consumidor que realmente busque uma forma de atender às suas necessidades sem ter que ter, talvez, o processo mais sofisticado do setor elétrico, que é armazenar a energia que produz. Ele não tem que ter essa preocupação. E o Meio Ambiente por Inteiro, desta semana, recebe Maximilian Patriota Carneiro. Ele é especialista em direito do consumidor imobiliário e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado. Doutor, acho que uma dúvida aqui que todo mundo tem em relação a isso é quanto à legislação referente à energia solar. Ela existe mesmo ou ainda é uma lacuna no nosso ordenamento jurídico? Olha, nós temos algumas normas da ANEEL, que é uma agência reguladora. Não existe uma lei específica federal para tratar sobre energia solar. E nós temos algumas leis municipais que dão incentivos ou que exigem a utilização da energia solar na construção de residências, imóveis, comerciais e estabelecimentos industriais, inclusive. E isso seria uma razão de desaceleração do crescimento dessa fonte de energia? Olha, eu não sei se é uma questão muito mais de política energética. não tenho como te explicar por que não se dá tanto estímulo à energia solar no país, que é um dos que tem a maior quantidade de dias com luz solar ao longo do ano. Nós temos um projeto de lei no Senado para isentar o imposto de importação de placas de energia solar para estimular o seu uso. Projeto de lei? Projeto de lei, ainda não virou lei. Nós, há quem sustente, tem muitos especialistas que entendem que o brasileiro ainda não tem uma educação financeira adequada. Então, para a maioria dos consumidores, sejam eles pessoa física ou jurídica, eles vislumbram o uso dessas energias alternativas como custoso. O investimento inicial talvez não seja tão baixo quanto a maioria da população gostaria. Mas, se você fizer as contas do valor do investido e do retorno desse investimento ao longo dos anos, acaba compensando e sendo mais barato. São Paulo, que é a maior cidade do país, uma das maiores do mundo, ela já obriga que as novas construções residenciais, comerciais e industriais utilizem geradores de placa de energia solar. Serve para reduzir custos energéticos, porque a energia solar é menos onerosa do que a termoelétrica. Serve para a cidade ficar menos vulnerável em caso de redução da capacidade das hidrelétricas, em caso de estiagem. E, a longo prazo, também polui menos e o investimento fica no prédio. Essas construções, normalmente, elas duram, constantando os novos apartamentos ou os prédios comerciais e industriais, tem uma longevidade razoável, 10, 20, 30 anos. O senhor disse que, na ausência de uma legislação federal, os municípios acabaram legislando. Significa que a competência para legislar sobre o assunto seria da União mesmo? É, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre energia. Então, seria o caminho mais correto seria de um projeto de lei do Congresso Nacional do Executivo regulamentando o uso da energia solar. Tem algumas regras gerais de energia renovável, que incluem a solar, mas não tem projeto específico para solar. Incluem a solar, a reólica, as pequenas centrais elétricas e tem alguns medidas de incentivo para o seu uso. Já tem, acho que, 26 cidades que, na ausência, estão utilizando, criaram leis para exigir o uso da energia solar. No artigo 24 da Constituição Federal, fala que compete à União, os estados e o município, legislar sobre combate à poluição e manutenção do meio ambiente. Acabaria à União criar as regras gerais. Seria uma justificativa. Pois é, então, ao que parece... Poderia criar um conflito de competência? Poderia dar a margem. Ao que parece, analisando o projeto, por exemplo, de São Paulo, que é a principal cidade brasileira e principal cidade que já aderiu à legislação que exige ou dá preferência ao uso da energia solar, ela exige mais como política ambiental. Ela não regulamenta, por exemplo, qual a capacidade mínima e máxima desses geradores, as regras técnicas gerais, que isso seria matéria eminentemente energética e a competência exclusiva da União. Há quem entenda que, ao exigir o uso das placas, ela não está regulamentando o uso, mas, desde o uso das placas, ela está combatendo a poluição, diminuindo a produção. Realmente, poderia ser uma justificativa. Sim. Até o momento, não houve nenhum questionamento, não tem nenhum questionamento judicial em relação aos municípios que adotaram leis incentivando o uso da energia solar. Há uma resolução, Daniel, de 2012, 482, se não me falha a memória, que regulamenta a captação e o fornecimento à concessionária dessa energia captada, essa energia renovável. O senhor acha que isso pode, de fato, ser um estímulo para o consumidor de que ele geraria um crédito na concessionária, um crédito de energia na concessionária e, consequentemente, reduziria a sua conta de energia? As pessoas têm que fazer a conta, comprar, se tem equipamentos para uso residencial, para pequenas habitações, eles custavam, há algum tempo atrás, há um, dois anos atrás, em média, 2.500 reais, uma bateria ou uma tela que fosse capaz de gerar energia para uma residência pequena, para até quatro habitantes. Ele teria que fazer as contas do investimento desse material e o quanto que ele iria reduzir na fatura de energia elétrica ou gerar de crédito para ver que valeria a pena, porque a durabilidade desses equipamentos costuma ser relativamente grande, 5, 10 anos ou mais. A gente vai para um breve intervalo, doutor, um minutinho a você de casa. No próximo bloco, você vai ver a energia solar nas residências. Eu volto no instante. Até já. A energia solar é considerada inesgotável. Você já pensou em usá-la em casa? O que é benefício para o meio ambiente é também economia para o bolso. Água quentinha na torneira, no chuveiro e também na piscina. É assim na casa do Matheus há mais de 10 anos, quando a família decidiu implantar o sistema de aquecimento solar. E aí o telhado ganhou decoração diferente. Essas placas, chamadas de coletores solares. Está vendo essas quatro juntas? Elas recebem o calor do sol, passam para a água que circula pelas tubulações. Já a borracha do outro lado também absorve o calor e vai direto para a piscina. No caso do aquecimento solar para banho, tem um reservatório que vai armazenar essa água quente do dia inteiro. E aí no final do dia, quando a gente chega para tomar banho, a gente gasta essa água quente. Para a piscina, a diferença é que as placas são normalmente as placas são mais simples de borracha e o reservatório é a piscina. Então funciona com um sistema diferencial que ele mede se a placa estiver quente e a piscina estiver fria, então ele liga uma bomba para que o calor da placa transfira por meio da água transfira para a piscina. Outro sistema é o de energia solar fotovoltaica, traduzindo, geração de energia distribuída. Você já conheceu esse sistema na primeira reportagem do programa. Aqui, a energia que vem do sol é convertida em energia elétrica para a casa do Matheus. Só que é preciso ter esse aparelho específico. É só ligar na tomada que está tudo certo. A melhor parte ainda está por vir. O Matheus contou para a gente que com esse modelo a conta de luz vai lá para baixo. 20%, 50% ou inclusive 100%. Você só vai pagar uma tarifa mínima que as concessionárias cobram. Muita gente pensa que para o sistema de aquecimento solar funcionar direitinho precisa estar aquele calorão, tempo aberto e um sol bem forte do jeito que todo mundo conhece. Só que na verdade não é bem assim. Hoje, por exemplo, o céu está bastante nublado, tempo fechado, o sol praticamente não saiu, inclusive até choveu agora há pouco. Só que os moradores aqui da casa contaram para a gente que isso não tem problema. Lá dentro a água está bem quentinha e é isso que nós vamos conferir a partir de agora. Vamos embora! Água da torneira, ok. E a do chuveiro, hein? Calma que a gente vai tirar a prova disso agora. Essa é a hora. Vamos ver. A água está quente, não muito, porque como a gente disse, o tempo não contribuiu hoje. Só que a temperatura está bem agradável e o sistema realmente funciona. em vez de você estar gerando essa energia queimando gás natural ou construindo hidrelétrica para esquentar a água do chuveiro, você está na sua residência, você está aquecendo a sua água para tomar o banho. O senhor tem atuado muito em questões jurídicas envolvendo contratos de compra e venda de imóveis que acabam não cumprindo o comprometido. Nesse quesito, principalmente, de entregar imóveis com energia solar e isso acaba não acontecendo. Por que que isso tem sido recorrente, doutor? Eles falam que os equipamentos não têm disposição no mercado ou o custo é muito alto ou a manutenção ou isso é incompatível com a estrutura dos imóveis. Por que foi previsto anteriormente no contrato? O que se prevê é questão de política ambiental. O Estado, de um modo geral, já percebeu que ele não tem condição de atuar em todos os setores e de, sozinho, impedir o avanço da degradação ambiental, aumenta a poluição e recuperação desse ambiente. Então, seguindo o exemplo de algumas cidades, como São Paulo e outras 25 ou 26 cidades menores espalhadas pelo país, ele passou a exigir nos novos projetos urbanísticos, residencial, comercial, mesmo industrial, uma série de salvaguardas ou de exigências de cunho ambiental para evitar a degradação ou para que esse projeto seja o mais autossustentável possível. Qual o respaldo legal para o não cumprimento dessas questões? O consumidor que é violado nesse sentido pode se embasar em que instituto legal? Tem que ver o plano diretor da cidade ou as cidades que já tem lei específica se baseia na lei estadual que trate sobre o uso e regulamentar exigência da energia solar ou reaproveitando de água ou de outra fonte e juntar o contrato que ele tem com a empresa e provar que na prática aquilo não está sendo aplicado. Aí vai se discutir na justiça. As empresas vão alegar algum motivo de força maior e vai caber o judiciário avaliar se os argumentos para não utilização são razoáveis, são aceitáveis ou não. Existem prédios públicos no país que já estão se utilizando desse tipo de energia por exemplo ou pelo menos projetando para um futuro breve a utilização deles? Sim, tem alguns projetos que utilizam os projetos mais recentes mas ainda não existe uma exigência legal. Doutor, é possível produzir energia solar em qualquer lugar do mundo? É, praticamente quase qualquer lugar do mundo acontece o que se vê é custo-benefício quanto mais sol tiver mais maior é a rentabilidade do gerador e aí menor é o custo dessa energia por kWh e aí mais rentável ela se torna frente à concorrência das energias feitas utilizadas por combustível fóssil. Doutor, muito obrigada por toda a explicação aqui por todo esse viés jurídico importantíssimo para nós a casa é sua volte sempre espero revê-lo aqui numa próxima e breve oportunidade muitíssimo a você de casa pela companhia de sempre o Meio Ambiente por Inteiro ficar por aqui você pode rever este e outros programas no nosso site é só acessar o tvjustiça.jus.br sugira também um tema para a gente mande um e-mail para meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br semana que vem a gente se vê de novo até lá tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti